Fala Fogão! Sexta-feira, dia de partida importante pela Série B do Campeonato Brasileiro, Curitiba e Botafogo, 9h30 da noite, no Couto Pereira. Um desafio muito importante, porque em caso de vitória o Botafogo tem grandes chances de encerrar a rodada no G4 da competição. E já já vou comentar pra vocês as principais armas do adversário. Quero destacar aqui também a situação do Rafael Navarro, que depois do interesse do Anderlete e da Bélgica, podemos ter uma reviravolta. O Botafogo chegou no teto salarial, praticamente ali no teto salarial, tentando a manutenção do atleta. E também surgiu rumores de um interesse do Red Bull Bragantino no Canu, zagueiro que vem sendo titular absoluto da equipe nessa Série B. Outro ponto aqui que vale destacar são declarações do Anderson Moreira, justamente destacando o trabalho que foi realizado pra preparar a equipe pra esse próximo desafio. E eu, obviamente, vou trazer aqui detalhes importantes das palavras do nosso treinador. Tudo isso eu vou comentar em detalhes pra vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado, pra poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver novidades aqui no canal, como vídeos e lives, e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 18 mil inscritos. Além disso, fica aqui o destaque de que hoje teremos pós-jogo sim aqui no Fala Fogão. 23 e 30, assim que terminar a partida entre Curitiba e Botafogo, chega mais aqui no canal pra aquela resenha pós-jogo com análises e opiniões de tudo o que aconteceu na partida. Desempenho coletivo, individual, as notas dos jogadores, aquele pós-jogo tradicional que a gente já vem fazendo por aqui. 23 e 30, coloca aí na agenda, depois chega aqui no Fala Fogão e entra na conversa. Dito isso, vamos em frente ao nosso primeiro destaque, justamente esse vai e vem. Primeira coisa que eu quero falar aqui é a situação do Rafael Navarro. A gente sabe muito bem que surgiu esse interesse do Anderlet da Bélgica, que teria inclusive feito ali, já apresentado um projeto pro Navarro e seu empresário, e o Botafogo tenta a manutenção do atleta. Com a eliminação do Anderlet na Conferência League, que é a nova competição de clubes lá da Europa, podemos ter uma mudança nesse caso, porque o Botafogo chegou ali a formalizar uma proposta de renovação pro Rafael Navarro, chegou perto do teto salarial já, e pode ser que o Anderlet da Bélgica acabe desistindo do negócio, justamente por conta dessa eliminação numa competição europeia, o que afeta os cofres do clube, e isso pode abrir essa brecha pra que o Botafogo consiga fazer a manutenção do Rafael Navarro. O que vem sendo um jogador muito importante na nossa campanha nessa Série B, não dá pra negar, são seis gols, seis assistências, 12 participações diretas em gols do Botafogo na competição. Um jogador importante no elenco alvinegro, que inclusive, caso permaneça no Botafogo, vai se valorizar e pode futuramente render uma bela grana numa transferência. Outro ponto que vale destacar aqui em relação a esse vai e vem, é o interesse, mais uma vez, do Red Bull Bragantino no Canu. Esse interesse já tinha acontecido no passado, na época que o Cruz Azul do México chegou até a formalizar uma proposta pro Glorioso, mas não foi à frente. O Red Bull Bragantino acabou optando por pagar 5 milhões de reais pelo empréstimo do Natan, zagueiro do Flamengo à época. Só que, de repente, agora pode voltar uma carga aí com uma proposta pelo zagueiro. Canu que vem sendo titular do Botafogo nessa Série B, titular absoluto, só fica variando ali. Canu, Gilvan, agora pode ser Canu e Carly, né? A gente tá nessa expectativa de qual vai ser, de fato, a dupla titular do Botafogo ao longo da competição, nessas 18 rodadas finais. Mas surgem, mais uma vez, esses rumores do interesse do Red Bull Bragantino no nosso zagueiro. Se vier uma proposta com a situação salarial aí que o Botafogo tá encarando, pode ser que a gente veja o Canu sendo transferido. Até o fim da Série B, o mais interessante é que a gente consiga manter o elenco, né? O treinador, o Anderson Moreira, vem trabalhando forte com o grupo e, obviamente, a manutenção do elenco também é um ponto muito importante pra gente poder buscar esse acesso. Ainda sobre vai e vem, uma última informação. O Botafogo vai atrás de um lateral esquerdo e de um atacante de lado. Lateral esquerdo, em virtude da lesão do Hugo, o Guilherme Santos também não tá sendo muito confiável nesse aspecto. Foi liberado, mas não foi relacionado. E agora a gente só conta com o Jonathan, né? Lateral, que foi revelado pelo Botafogo, chegou do Nova Iguaçu pro Botafogo e foi revelado pelo Glorioso. Jogou na Espanha, volta agora emprestado e vai fazer a sua estreia como titular nessa partida diante do Curitiba. Só que depois da saída do Lucas Barros também, a gente só ficou com uma opção, basicamente. Porque o Guilherme Santos, com essa situação de tendinite no joelho, o clube tá com aquela dúvida. Será que vai dar pra contar com o atleta pra poder ficar revezando com o Jonathan? Então é um questionamento muito válido e por conta disso o Botafogo pode ir atrás de um lateral esquerdo. O atacante de lado de campo já era alvo do Glorioso há algum tempo. Isso porque o Ronald se machucou, aí ficou aquela questão, vamos contratar, não vamos contratar, tem que ver se tem uma boa oportunidade de mercado. Só que agora, com a lesão do Diego Gonçalves, de quatro a seis semanas afastado, pode ficar de fora até de dez partidas, o Botafogo vai ter que fazer esse movimento, vai ter que ir ao mercado justamente pra poder reforçar o seu elenco. Então tá em busca de um atacante de lado, de um lateral esquerdo, e podemos ter novidades aí ao longo das próximas semanas. Vamos aguardar pra ver quais nomes vão surgir no radar do Glorioso, certo? Pra encerrar aqui, eu quero comentar as palavras do Anderson Moreira e também as armas do Curitiba pra partida de logo mais. O Anderson Moreira disse que a equipe treinou muito bem nessa semana, fez treinos muito intensos, tá numa fase de crescimento, inclusive, e ele espera que a gente possa fazer tanto um primeiro tempo quanto um segundo tempo de um mesmo nível. É interessante o treinador reconhecer essa questão, porque o Botafogo até aqui, tirando a partida diante do CSA, onde fez um bom primeiro tempo e um bom segundo tempo, o Botafogo sempre acabou oscilando. Fez um bom primeiro tempo, um segundo tempo ruim, ou fez um primeiro tempo abaixo, um segundo tempo melhor. Então a gente vem oscilando dessa maneira, os resultados estão acontecendo, mas quando a gente encara um adversário, que é o líder da competição, que tem qualidade, não dá pra gente falar que não, então, obviamente, a gente precisa de equilíbrio. No primeiro tempo, no segundo tempo, fazer uma boa exibição pra poder alcançar o resultado. Resultado esse, logicamente, a torcida botafoguense espera uma vitória, três pontos, que vão ser fundamentais. Conquistando três pontos na partida de hoje, a gente pode chegar e finalizar essa rodada no G4 da competição. Finalmente, entrando nesse G4, obviamente, a gente espera que entre pra não mais sair até o fim da Série B. Mas o Anderson Moreira tá muito consciente em relação aos desafios que a gente vai ter, enalteceu as qualidades do adversário, mostrando respeito em relação ao Curitiba. O Curitiba também vai mostrar respeito em relação ao Botafogo. São duas equipes que vêm num ótimo momento, não dá pra negar. A gente pode esperar, de repente, um jogo aberto, né, de duas equipes buscando a vitória. E quem errar menos vai levar. Vai ser um jogo decidido, muito provavelmente, nos detalhes. Essa é a grande realidade. Agora, em relação à equipe do Curitiba, é importante a gente destacar o seguinte. É o terceiro jogo consecutivo que o treinador paraguaio do Curitiba, o Gustavo, ele vai conseguir repetir a equipe. Contra a Ponte Preta foi o mesmo 11, contra o Havaí foi o mesmo 11 inicial, e agora contra o Botafogo. E eu vou ter que destacar aqui o trio de ataque. Tá? Tanto o Igor Paixão, o Vagninho e o Léo Gamalho são jogadores que têm feito um ótimo campeonato. Léo Gamalho é vice-artilheiro da competição, com 10 gols marcados. E quando a gente soma os gols marcados do centroavante, com o de Igor Paixão e Vagninho, isso representa 19 dos 25 gols que o Curitiba tem na competição. Então, logicamente, é um trio de ataque que tem entrosamento, tá vivendo um ótimo momento, e a defesa do Botafogo, o sistema defensivo do Botafogo, tem que estar muito atento em relação a isso. Esses dois aspectos aqui, de repetir o 11 inicial, e de ter um trio de ataque que tá entrosado, fazendo gols, chama a atenção. A gente não pode desconsiderar também a qualidade dos jogadores, e principalmente, a terceira arma aqui do Curitiba, é o Robinho. Um meia que tem visão, já é um pouco mais veterano, é verdade, mas vem fazendo um bom campeonato também, é um meia que tem a capacidade de enfiar uma bola ali, encontrar os companheiros. Então, o nosso sistema defensivo nessa partida tem que funcionar. E tem que funcionar ao longo dos 90 minutos. Não pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu diante do Guarani, onde a gente voltou para o segundo tempo, vencendo por 1x0, mas em 3 minutos, no momento de falta de concentração, a equipa adversária acabou fazendo gol, o que decretou aquele empate por 1x1. O Botafogo vai ter um desafio muito grande às 9h30 da noite, nessa sexta-feira, sem sombra de dúvida, mas da mesma maneira, o Curitiba também vai ter um desafio. Afinal de contas, por mais que o Botafogo na Série B não tenha conseguido mostrar ainda, fora de casa, aquilo que faz no estádio Newton Santos, é a hora da gente virar a chave. O Rafael Navarro tem 12 participações em gols, o Xay tem 10 participações em gols, perdemos o Diego Gonçalves, mas vamos ganhar outras possibilidades, e é assim que a gente tem que ficar lá. É um desafio? Sim, é um desafio. Mas segundo o Anderson Moreira, a equipe está preparada, fez uma boa preparação para essa partida, então a gente tem que confiar que o Botafogo tenha a capacidade de fazer um grande jogo para quem sabe trazer 3 pontos e depois, diante do Remo, buscar essa virada de chave total aí fora de casa. No primeiro turno, 7 pontos em 10 partidas disputadas longe do Rio de Janeiro. Se a gente volta dessas duas viagens com 4 ou 6 pontos, a gente já pode falar, é virar a chave, seguir em frente e buscar esse G4 até o fim da competição. Mas e você, Fogão? O que você está pensando a respeito dessa partida? Está confiante? Qual é o seu palpite para a partida de hoje? Botafogo ganha, Botafogo empata, eu estou apostando aqui de repente no 1x0 o Botafogo para a gente conquistar 3 pontos fundamentais. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante, deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida aqui no Fala Fogão. Vamos, vamos, vamos Botafogo Tudo que é mais tradicional e aí e aí e aí